Bom, a Secretaria de Meio Ambiente, ela encaminhou para a Câmara Municipal um pedido de suplementação, que até então, sem essa suplementação aprovada pela Câmara, não tem como contabilizar essa despesa, porque quando foi feita a previsão orçamentária, o município tinha uma dívida anterior que foi contabilizada e que foi comprometida. Então, agora é necessário que se, para dar continuidade ao faturamento mensal, até o final de dezembro, esse crédito suplementar para que se possa faturar com a Celepar. Nós estamos em débito, porque nós nem podemos pagar, enquanto não for aprovado pela Câmara Municipal essa suplementação, o município não tem nem como efetuar o pagamento a Celepar, porque na contabilidade, para todos os efeitos, não está contabilizado, não houve o faturamento ainda, porque não tem dotação orçamentária. Então, assim que a Câmara aprovar, vai ser encaminhado. Nós estamos fazendo uma contenção de despesa de uma forma geral, sim, em todas as despesas livres, principalmente para criarmos um caixa para efetuar o pagamento. Nós, inclusive, um dos problemas maiores com a Celeta é o pagamento do IPTU, que nós lançamos 27 milhões, recebemos apenas 14 milhões. Hoje nós temos 11 milhões e 840 só do exercício de 2016, além do IPTU de exercício anteriores, que equivale a aproximadamente 20 milhões também. Nesse valor está embutido o IPTU mais as taxas de coleta de lixo e conservação de limpeza, que depende dos munícipes pagarem para que o município efetue o pagamento da limpeza. Então, é uma roda viva aí que os munícipes terão que pagar para que o município efetue o pagamento da Celeta. Esse pagamento está em atraso, está comprometido? Ele está em atraso, porque nós, até o presente momento, não pudemos nem contabilizar e não efetuamos pagamentos. Poderíamos até, às vezes, ter efetuado uma pequena parte, não todos, mas nós temos, por enquanto, dois meses para efetuar o pagamento em função de falta de contabilização. Qual seria esse valor? Qual o valor mensal que se paga a empresa? É aproximadamente 600 mil por mês a coleta de lixo. De acordo com o peso e com a varição, ela importa mais ou menos aproximadamente 600 mil mensal.